Olá meus amigos, meus amigos, meus filhos, meus filhos, meu nome é Lorde Hatsen e voltei aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu vim aqui com Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Eu já mostrei esse jogo aqui pra vocês, só que foi no Xbox 360, só que agora... Eu tenho ele pra PC e quero jogar a modo história aqui com vocês, que é que ela faz parte do anime. Deixa eu ver a criação da Katsuki. A Criação da Katsuki é a Criação da Katsuki. A Criação da Katsuki é a Criação da Katsuki. A Criação da Katsuki é a Criação da Katsuki. A Criação da Katsuki é a Criação da Katsuki. E um mundo que não pode ser separado do outro. Mas imagine a world que conhece apenas o vencedor. A world que conhece apenas o vencedor. A world que conhece apenas o amor. A world que conhece pode ser criado. A world que conhece ou você te conhece a caminho. Finalmente, seus sonhos se tornaram a fruition. It was worth all the sacrifices it took to get here. It was a long journey, but this is the end of the internal warfare of the Hidden Reign. All that is left is to conquer the land and create the world we want. Now, I need to ask the both of you to help fulfill my dreams. I believe that was the promise. I understand. So what do you specifically require? First is members. In order to move as the Akatsuki, I'd say we need to gather, let's say, ten members. Not including me. In the Akatsuki, we already have you and Conan. With Zetsu, that makes three. Go and gather seven others. Why not count yourself among us? I need to take care of things behind the scenes. When the time comes, I will join the Akatsuki. But until then, you will be the leader. Understood. Originally, your plan was one of my goals. It's good to know that we're both on the same page. Hmph. So what are we going to do about finding other members? I already have my eyes on some. It would be a tragedy if any who were unworthily joined. Who are they? I have three in particular in mind. One stole the Hidden Waterfall's secret technique and is now an immortal Kakuzu. Second, a rogue ninja of the sand, a puppeteering genius Sasori. The third and final one is someone not too distant from me. I will bring him in myself. Zetsu here will be your guide. Contact each of them and bring them into the Akatsuki. Now go, complete your assignment for our ambitions. De manière. Wow, that's messed up. Who are you? What do you want? The immortal ninja Kakuzu. I'd like to invite you to join the Akatsuki. The Akatsuki? That's right. It's a group that's going to bring true peace to everyone. Hmph. I don't care about that junk. The only thing I care about is money. Whether you care or not isn't the issue. I insist that you join us. You're pretty bold, aren't you? You're pretty bold, aren't you? Or you're a fool who doesn't know who's stronger. It doesn't seem like they're worth anything. You talk too much. So you wish to find me. Fine. Have it your way. If I defeat you, you will join the Akatsuki. This one. Come. 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 Finalize o inimigo com o Júlio Supremo. Deixe a batalha começar! Eu sei o poder de um deus e um inimigo tremendo. Parece que você não é um inimigo ordinário. Seus olhos me dizem que o inimigo poderia ser um tipo de charingão. Jogue-me a consciência que é o seu único caminho na minha vida. Você vai ser vindo a sua chance de avançar. Um obter um é um inimigo tremendo. Longe na sua chance! Você vai ser vindo a sua chance! Você vai ser vindo a sua chance! Vitória na sua chance! Vamos embora! Voltar! Vime por a sua chance! Pense de novo. O que acontece? Isso é tudo que existe em seu poder? O que é isso? Estou sendo brincado com isso? Seu poder pode ser colocado em seu cústulo. Sim. Não. Não. O resultado de uma guerra foi obvio. Estou muito lento. Eu posso ser uma grande ponte. Estou bem. Estou bem. Estou bem. É hora de fazer a justiça. Você não vai ser a justiça. Você te enriquece de triunfar sobre mim? Que riroso. Feito! Feito! Este é o resultado. Mesmo se você esteja imortal. Você não pode derrotar o Deus. Você não pode derrotar o Deus. Compreendi. Compreendi, Lesk. Vem entendendo essa... Vamos continuar aqui. Kazuzu. Criação da Katsuki. O personagem agora pode ser usado como líder. Ah, tá. Entendi. Duty Supremo. Você tem um título. Você tem um título. Você tem um título. Está bem legal. Estou curtindo. Vamos continuar aqui. Estou vendo bastante Naruto pequeno. Agora tem Netflix. Estou vendo ele. Está dando vontade. Vamos continuar aqui. Você se perdeu, Kakuzaro. Mas esse poder de sua... O que é isso? Eu sou um Deus que vai salvar esse mundo. Agora vim, e eu vou proporcionar um lugar onde você pode gastar toda a sua eternidade. Se esse grupo que você conversa com tem outros como você, então é certeza que me dá uma oportunidade maior para ganhar mais bounties. O Akatsuki, eu acho que o aroma do dinheiro é forte aqui. Então eu acho que nós estamos fechados. Meu trabalho aqui está terminado. Deixe-nos voltar. O que é um país patente. Há ninguém pode ser usado como material. O próximo deveria ser bom. Os vilares ninja que estão dotando o Land do Wind foram destruídos em uma noite, ou seja, o rumor tem. Ah? É você que estava atrás dele, não é, Sassari do Red Sand? E quem você é? Eu vim aqui para te convidar para o Akatsuki. Akatsuki? Eu nunca ouvi de isso. Nós precisamos de seu poder para o nosso lado para nos ajudar a completar nossas procurações. Então, vim e lenda nos sua força. Você seria muito presumptuoso, não você dizer? Just think of the Akatsuki as a place that will protect you, a robed ninja. As long as you complete your work, anything else you care to do is your own business. Oh, eu entendi. Isso não é um bom oferecimento. Não é um bom de todo, mas... O que você está fazendo? Unfortunately for you, you'll find I'm able to protect myself. And it looks like I'm in luck. I was disappointed by the last villain, but now it appears that I have great material standing right in front of me. Rejoice, because I'm going to add you into my third level collection. And just what is this jutsu? I guess it can't be helped. I will... Just have to take you by force. You really are pretty interesting, you know that? I will examine you to the bone. Let the battle begin. I will have to take you down by name of art. My art. I'm finished. The Jutsu is controlling the power. Essa é a primeira vez que eu vejo alguém aqui. Não é tão ruim. Não! Estou muito longe. Dessepare. Vamos ver se vai. Asa, Azaleia! Não foi. Eita, troca. Eita, troca. Ataca ele! Para de ir para trás, infeliz. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Vou a ver. Eu tenho uma boa faixa. É uma boa faixa. Não! Não! Ela é uma boa faixa. Não é? É uma boa faixa. Você pode jogar pelo teclado. Oh, meu Deus! Você está bem bom. Você também. Tem alguma razão por como sua poder se for usar para o Akatsuki. Kikigami morreu. Aparece. Não sei o que ele tem. Aparece. 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 Eu não vou esperar você fazer isso mesmo. Você não vai matar. Aparece. Eu nunca vou aflitar contra a minha espada. Você está morrendo em minhas nervas. Aparece. 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 Eu te disse. Eu vou atirar com força. Shikigami dança! Apenas de jogo. Apenas de jogo. Apenas de jogo... Apenas de jogo que o jogo possui para fazer o jogo. Apenas de jogo. Apenas de jogo. Apenas de jogo. O jogo seráhetas. Apenas de jogo. Pra ajudar na divulgação E é isso aí, abraço, fiquem com Deus Fui!